Quero em primeiro lugar agradecer a presença do delegado da UNACA e também agradecer a presença do corpo policial que desde a primeira altura que nós começamos a reunir aqui com as pessoas nunca se fizeram presente. Acho que meu colega já disse tudo e o que é muito importante que eu vou talvez reforçar é a união de todas as pessoas em prol dessa luta porque a vossa luta, o vosso sacrifício também visa combater a pobreza, não é isso? Sabemos que o governo tem um programa de luta contra a pobreza e essa luta não vai ser feita somente pelas entidades do governo mas tem que haver o envolvimento de todos os atores Quais são esses atores? São os camponeses e esses projetos que agora estamos aqui a reprovar uma vez que não está direcionado para aqui Também quero reforçar que mesmo que o projeto fosse direcionado para aqui meu colega disse muito bem tem que haver um princípio legal Qual é o princípio legal? É conversar com as pessoas, não é isso? conversar com as pessoas, explicar quais são os benefícios e também a alternativa para a vossa luta continuar a vossa e a nossa porque para falar a verdade o fung que possivelmente vou comer em catete veio do campo, veio daqui então veio da vossa luta, veio da nossa luta então nessa altura não temos que dizer ao governo para compreender quais são as lutas que vocês estão a desenvolver não é contra o desenvolvimento do país vou repetir como eu já tinha dito no passado anteriormente nas reuniões passadas que Angola sofreu vários anos de guerra não é isso? e as pessoas vieram das províncias de outras localidades em conflito e vieram, a maior parte vieram para Luanda é claro, se vieram para Luanda encontraram esse espaço para poder sobreviver porque não há emprego para toda a gente uma colega disse muito bem a partir dos 35 anos para frente já não há emprego no estado para sermos empregados e também compreendemos que nessa luta não vem só alimentação vem também o dinheiro para sustentar os vossos filhos para sustentar os nossos irmãos que estão na faculdade para sustentar os nossos irmãos que estão no ensino médio e também para pagar táxi para vocês saírem da cidade para virem ao campo é muito trabalho útil que vocês têm e esse trabalho não pode ser destruído dessa maneira não pode ser destruído dessa maneira nós, enquanto cidadão temos essa obrigação e o direito de exigir esse direito perante as autoridades meu colega disse muito bem que Angola é rica em leis então vamos pegar nessas leis para poder pressionar aquém de direito para poder respeitar aquilo que são nossos direitos não é isso? é isso que vamos ter que fazer portanto desde o dia que fomos solicitados meu colega disse muito bem que nós trabalhamos com os fatos e a lei nós viemos para aqui fomos informados pela Mamá Soba e pelo presidente da cooperativa realmente o verdadeiro problema que aqui estava a se passar vimos que a Mamá Soba enquanto representante da administração estava do lado dos camponeses para os camponeses não perder as suas lavras porque ela acredita que ela conhece a história a vida de um camponês o sacrifício de um camponês por isso que ela sempre lutou para que os camponês não perdessem esse campo ouvimos isso portanto o projeto veio para aqui pediram na Mamá Soba um espaço para fazer estaleiro se é para fazer estaleiro prometeram que vão desenvolver a área vão pôr água vão pôr outros elementos necessários importantes para a comunidade a Mamá Soba e o presidente da cooperativa concordaram a informação que temos é que informaram a comunidade a comunidade também concordou uma vez que vai haver um projeto e vai desenvolver outros elementos que vão beneficiar a comunidade infelizmente por detrás disso depois veio outro que agora nós podemos considerar que estava mentindo a comunidade disseram que esse projeto é grande é de 5.542 hectares não é isso mais Soba 5.552 5.553 hectares o que é muito mesmo que assim fosse o nosso objetivo é saber qual é a alternativa será que a mamá disseram que já não querem produzir mais será que a mamá disseram que só queremos indemnização chega e vamos morar para nossas casas não também nos apercebemos que foi foi planificada uma indemnização com base numa lista que veio do Ministério da Agricultura onde algumas pessoas aqui já receberam 25 mil de indemnização a informação que tivemos das pessoas que receberam esse dinheiro é que o espaço é tão vasto que não poderia receber esse dinheiro a nossa realidade eu também sou filho de camponês a nossa realidade aqui mesmo em Luanda 25 mil você recebe indemnização de 25 mil o que é que vai ajudar esse tipo de procedimento mata a alma da pessoa mata a alma dos camponeses estamos a ver aqui que a maior parte dos camponeses são pessoas já de idosos quando perde uma lavra é claro que vai ter problemas de saúde e morre acredito que não é isso também que está no programa do governo quando a gente tem escutado o governo falar na rádio em grande discurso é que a sua luta é para o bem do povo não é isso? então se a luta é para o bem do povo não podemos estar a viver esse tipo de cenário nós temos que reclamar temos a nossa boca para reclamar não podemos ter medo quem tem medo torna-se escravo do outro então uma vez que nós somos cidadãos desse país o que estamos a reclamar não lese a sensibilidade do Estado e também não é contra a lei é claro que nós temos esse direito de reclamar temos que dizer que esse projeto está a matar o povo e com isso o que nós fizemos depois da solicitação da cooperativa depois também que Mastoba foi visitar o nosso escritório nós tivemos que falar com os membros da cooperativa para escreverem uma carta que normalmente quando a pessoa quem sente dor é a pessoa que tem a ferida não é isso? então foi isso que nós fizemos não seria a SOS Habitat explicar esse problema mas nós delegamos esse processo à cooperativa e a Mastoba para explicar dar a conhecer o que estava a acontecer mobilizamos para se escrever uma carta dirigida ao presidente da república porque deparamos ao longo do nosso encontro dos fatos que nós temos dos elementos que nós temos na nossa mão um documento da aprovação do conselho de ministro e soubemos que o conselho de ministro é presidido pelo presidente da república então teve que se escrever essa carta que já deu entrada à presidência da república e também deu entrada a outras instituições inclusive a administração municipal de Colibengo e também da comuna portanto acredito que já está a surtir efeito e vamos continuar a trabalhar a SOS Habitat também tem um papel a realizar em prol disso informamos isso que vocês fazem a vossa parte informar o problema a dor que vocês têm a ferda que vocês têm também mandam com conhecimento a nós e nós com essa carta vamos realmente também escrever uma carta para explicar o que é que deve ser feito para poder acudir o povo da cooperativa Banzayeto portanto vamos soubemos que no parlamento tem lá o nosso representante não tem? tem parlamento são os nossos representantes são os representantes do povo vamos chegar lá também vamos levar a delegação da cooperativa para informar também nessa informação vamos explicar conforme foi explicado na carta o problema da fome sabemos que a parte sul do país no Cunene na Uila no Namíbe e agora ainda ontem vi que em Benguela também já está a entrar fome por causa da seca mas aqui já não se pode criar fome por causa de instituições que vêm destruir o campo das pessoas não é isso? é isso ou o governo tem que lutar para poder proteger aquelas pessoas que têm o problema da seca lá no Cunene na Uila no Namíbe em Benguela ou vai acudir pessoas que estão aqui que os seus produtos foram destruídos pelas instituições onde é que nós estamos? o que tem que ser feito? está vendo? então é importante aquele que já produziu temos que lhe proteger é como o jogador no campo marcou o golo tem que lutar para proteger o golo não é isso? é para não permitir entrar outro golo se permitir entrar outro golo estou aqui a dizer se o governo as instituições ou esse projeto destruir este campo dos camponeses destruir o produto então terá que virar a sua atenção outra vez para aqui em vez de virar a sua atenção para o Cunene vai virar para aqui está vendo? num lugar onde já tinha povos que estão a produzir que nem precisavam de mandar para aqui toneladas de alimentação essas toneladas de alimentação devem ir para lá onde tem a seca onde tem a calamidade natural aqui não tem calamidade natural aqui tem pessoas com força para produzir tem então não podemos destruir isso